Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o Estrategista. Hoje, para fazer uma análise bem rápida do IPO que está saindo da D1000, a empresa de distribuição farmacêutica, de varejo farmacêutico do grupo econômico da Profarma. Então, aí na tela a gente já consegue ver a faixa indicativa, na faixa dos 17 aos 20 e 32. Então, eu não entendi qual é o dos 20 e 32 ali, mas a galera é bem específica. O montante líquido que eles pretendem arrecadar na faixa média, para dar uma noção, de R$ 416 milhões, a faixa média seria R$ 18,66. É a nona maior rede de drogarias do Brasil, inclui ali Drogas Mil, Farmalife, Drogaria Tamoio e Drogaria Rosário. O grupo econômico, como eu falei, da Profarma, então é um grupo grande econômico e acaba fazendo parte aí dessa operação desde 2013, num processo de turnaround. O NPS mais fraco, ou seja, o Net Promoter Score, a probabilidade do meu cliente de indicar aquela drogaria para outro cliente. O mais fraco da rede é de 67,6%, então a rede é bem vista, isso é positivo. A análise, de certa forma, é trivial. A empresa não está num setor atrativo, é um setor extremamente competitivo, com margem baixa em geral e sem muito espaço para diferenciação. Farmácia é farmácia, por mais que você queira inventar muita coisa, não tem muito que você possa fazer, além de trabalhar justamente na melhoria operacional de menor estoque, mais on-demand, uma melhor entrega, mas de qualquer forma isso vem muito acompanhado de coisas que outras redes farmacêuticas podem fazer, então é muito mais uma questão de posicionamento, localização geográfica e a questão de margem apertada. O setor basicamente atravessa medicamento, eu recebo medicamento de distribuidor e repasso para o cliente final, então não é propriamente algo que tenha uma demanda reprimida que incite o desejo do consumidor final, ninguém quando começa a ganhar mais salário começa a comprar mais de pirona, então basicamente a gente vê aí essas questões para a questão aí da análise. Mais do que isso, a margem é apertada da D1000 mesmo para o setor, então ela está ali com a margem na faixa de 2019, na faixa de 2,20, 2,5, então a margem bem apertada e está querendo basicamente fazer mais do mesmo, o que me deixa um pouco decepcionado com relação à estratégia do que ela pode aferir com esse IPO. A gente vê ali que eles citam durante o prospecto preliminar inúmeras vantagens e isso daí você para para pensar, inúmeras vantagens e mesmo assim você não vê um ganho efetivo no bottom line, nos finalmentes da operação, isso a gente vai entrar mais à frente quando a gente entrar ali nos números, mas basicamente a empresa é parte do grupo econômico da Brafarm, isso aí que traz vantagem de ganho de escala, negociação de medicamento, centro de distribuição que eles usam compartilhado e por aí vai, vem de um recente turnaround que deveria ter melhorado absurdamente a operação, melhorou marginalmente ali, mas assim, na minha visão a melhora pode ter sido muito grande, mas antes ela estava bem negativa então, porque de fato a operação não mostra nada muito impressionante e as vantagens competitivas que elas citam, são muito vantagens competitivas, padrão que a gente poderia falar de qualquer outra empresa e novamente, ter vantagem competitiva e aquilo ali não aparecer no resultado final é algo que eu vejo como prejudicial e acaba aí justamente reforçando a opinião de que não é um investimento que provavelmente vale a pena. A margem da operação como a gente vê aí no resultado, bem apertada, a gente tem competidores aí como a Panvel e a RADL, a Raia Drogasil em situações consideravelmente melhores, aí você fala, pô Cassano, mas não é propriamente operação idêntica, eles têm ali rede de produção de medicamento, alguns casos e por aí vai, desenvolve medicamento, eu entendo, mas se a ideia é se expor ao setor, eu não vejo por que fazer de uma forma mais seca de margem ali, se eu posso, se eu tenho a opção de operações que tem uma margem mais parruda, que tem uma operação mais amarrada com maior capacidade ali de desenvolvimento, tá? O turnaround, a gente vê pelos números aí que teve uma redução agressiva de loja e aí a gente vê, pô, um aumento ali de receita bruta mensal por loja entre 2017 e 2019 de 10,5%. É positivo? Claro que é positivo, não é revolucionário, mas é positivo. Isso, quando a gente olha para a receita bruta, desculpa, para o lucro bruto da rede como um todo, a gente vê que foi pago com uma redução quase que proporcional de 7,3% nesse mesmo período do lucro bruto. Então, assim, é positivo, eu estou trocando o ganho de faturamento da loja como um todo para um ganho mais parrudo de loja em loja. Então, assim, o quanto aquilo ali é escalável, o quanto eu consigo de fato projetar aquilo ali e continuar nesse movimento ou será que quando eu continuar crescendo de novo, começar a crescer de novo, eu vou começar a ter lojas menos eficientes e começar justamente a reduzir aquele faturamento por loja ali? Isso daí é uma pergunta que fica no ar e aí os planos para o IPO é de fato uma das partes que mais me decepciona. A empresa vê ali a vontade de queimar alavancagem, eu acho positivo, mas assim, nada inovador e fazer o mesmo processo de antes, só que no sentido contrário. Então, ela vai começar justamente a abrir novas lojas e eu não tenho qualquer indicativo de que o resultado de ter mais lojas vai ser diferente, de que ela vai ter mais lojas mais eficientes, não tem qualquer indicativo disso. A gente pode ver por essa melhoria marginal que tem na depuração de lojas, tem um ano ali que ela reduz em 55 lojas e mesmo assim a melhoria de receita bruta por loja é marginal e aí a gente vê assim que essa depuração agressiva não causando efeito expressivo no bottom line, nas contas finais, me faz pensar o que faz eu acreditar que ela vai conseguir fazer o processo contrário e de fato abrir lojas mais eficientes. Então, acho que deixa aí um ponto a desejar e mais do que isso, reforçar capital de giro com parte do IPO só me mostra ela querendo empenhar mais dinheiro na mesma operação, o que mostra possivelmente uma menor eficiência da operação como um todo. Vou ter mais necessidade de capital de giro, então assim, mais dinheiro preso ali no meio para manter essa mesma operação que traz aí uma margem discutivelmente muito baixa inclusive para o setor. Eu não tenho nenhum interesse na operação, esse é um IPO que eu deixo passar e acho que se de fato tem, se tem um interesse em investir nesse setor, acho que claramente temos outras opções que são melhores, que tem ali uma operação um pouco mais diversificada e inclusive que ganharia mais valor aí para esse setor, tá? Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, é só ir lá falar comigo, eu sempre respondo direct message sem nenhum problema e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, até a próxima análise.